No quadro de curiosidades de hoje, vamos aprender mais sobre esse dia e entender sobre esse aparelho que faz parte das nossas vidas. Então, com vocês, o quadro Curiosidades! Alô, como você está? Amiguinhos, hoje é o dia do telefone! Isso mesmo! Foi no dia 10 de março de 1876 que a primeira e bem-sucedida transmissão elétrica por voz aconteceu. Tudo isso graças ao seu inventor, Alexander Graham Bell. Conta a história que seu inventor estava em um andar alto de um prédio e seu assistente no térreo. Quando ele ligou e seu assistente atendeu, conseguiram se ouvir em perfeito som. Foi um marco! Desde então, o telefone começou a evoluir e evoluir. Passou de um aparelho grande para aparelhos modernos e até sem fio. Dessa incrível invenção, foi que tiveram a genial ideia de criar o celular. Muito obrigada, Sr. Graham Bell! Sua invenção facilita e muito nossa vida hoje em dia. Sim, sim! Tá bom, já te ligo, tá? Vou continuar o programa. Beijo! E aí, amiguinhos? Gostaram de aprender sobre o telefone? Adorei! Fico pensando aqui. Nossa, como era difícil matar a saudade antes de 1876, né? Verdade! Obrigada, Tio Grão Nhanbel! Tio Grão Nhanbel! Tio Grão Nhanbel!